Oh my God É isso aí, vamos lá Três horas da manhã É isso aí Bateria arriada, né? Bateria boa e capuzoado Duas placas de metal Tem umas placas de metal, não tem? Tem uma placa de metal aqui Duas toalhas Placas de metal Nossa, tá bradaço Ó, 55% já 62% 68% 73% Tem um motor Precisa de peças de reposição, né? O motor tá baqueadaço Aqui liga esse carro E a porta Tá meio deslocado, parece Bateria também É riadaça Tem que ver onde que tá Carregador dessa porcaria, né? Também aqui nesse armário Capacete de volta Favorita Veste Ó A máscara de solda Que eu vou usar A máscara de solda aqui que eu vou usar A fonte de água Deixa eu ver aqui Vou colocar meu celular aqui do lado O suporte Deixa eu só aumentar aqui o tempo Um monte de bicho ali fora Pra Como é que fala Lutear Que belezura Que belezinha Tem que achar o carregador de bateria Tá curado aqui Vai Ih Tá sem energia também Tá tudo podre na geladeira Vamos pegar isso aqui É meu irmão É meu irmão Ó bicho lá É que dá pra colocar Tá Agora falta gasolina Gasolina, né mano Gasolina tem nos carros Dois carros não funcionam É meu irmão Não de combustível Vou pegar os dois Vamos lá Vamos lá Hum 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 Por que ele não quer colocar essa merda? Por que você não quer colocar aqui dentro, sendo que tem espaço? Por que você não quer colocar aqui dentro? Opa! A luz aqui querendo queimar? É isso! Nossa, tem uma galera aqui... Opa! 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 Foi de base! é o Zé Ruela mesmo viu mano não é esse é o Zé Ruela velho e aí e aí e aí e tinha um que trouxe uma lança dessas de ferro vai ficar aqui é bicho hein porra porque eu mexi mãe vamos lá muito sutiã sério isso aqui não os aneis para tirar o ouro um brinco de ouro também um brinco de ouro aqui ó e bastante relógio esse carro tem esse carro tem bateria e nada os carros todos ficou sem bateria e aí 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 porra não tá aqui o carregador mano acho que não tem e aí 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 O que é a pôdra? O que é a pôdra? O que é a pôdra? Dá-me um não grosso! Dá-me um não grosso! A pôdra? Não, não é só! Ficou! 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 O que é isso? 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 Vou deixar aqui? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?